6 horas da manhã e o primeiro desafio do dia no terminal de Laranjeiras na Serra é conseguir embarcar no ônibus, em especial os passageiros que aguardam pelo 559 que vai para o terminal de 504 em Vila Velha. Difícil imaginar, mas todo mundo que está aí esperando na fila gigante pretende embarcar no mesmo ônibus, porque ali é uma delas. Tem gente que não consegue entrar não, fica na porta esperando para ver se surge uma vaguinha, aí fica lá, chega para o meio, chega para o meio, chega para o meio para onde, se não tem mais lugar. É, e a Sueli tem razão, 559 é tipo coração de mãe, sempre cabe mais um, mas tem gente que quase não consegue entrar e faz o trajeto da escada mesmo, imprensado na porta, em perigo. Pode acontecer da porta imprensar nós aqui também, entendeu? Cair um dregal aqui, é muito arriscado andar aqui, assim. Mas se não pegasse esse ônibus? Aí chega atrasado no serviço. A viagem começa assim mesmo, quem consegue sentar, está no ônibus. Vocês conseguiram sentar no ônibus, né? Mas nem todo dia assim. Não, não. A gente vai em pé com a mochila no braço e o pessoal empurrando, é sempre assim. O pessoal pendurado na porta, é sempre assim, todo dia. Eu mesma vou em pé todo dia, quando eu pego esse ônibus. Porque é muita gente que vem, né? Aí é essa situação aqui. Pra quem vai em pé, tem que segurar firme e se equilibrar. No balanço, tem gente de muletas, com bolsa, mochila pesada. Pra distrair, vale ver o filminho ou estudar no caminho. Mas com tanta gente amontoada. O calor triplica. Seu Luiz pega todo dia o mesmo ônibus e já até passou mal. Tive que sair do ônibus e pedir o cobrador pra abrir a porta do ônibus pra mim sair, porque as condições eram muito difíceis. lotado demais, aí tive que pegar outro ônibus pra poder não desmaiar dentro do ônibus, porque é difícil. A linha 559 sai do terminal de Laranjeiras, na Serra, e vai pro terminal de Santo Quato, em Vila Velha. Mas antes disso, ele ainda faz uma parada em Carapina. E aí que o bicho pega. A quantidade de passageiros que desce do coletivo é muito menor do que a quantidade que sobe. E aí a situação, que já era ruim, consegue ficar pior ainda. Tem que sair mais cedo, pegar o ônibus de 5h30 pra vir sentado, senão você vai em pé. Então pra gente sentar até que madrugar. A reclamação é geral. Os passageiros acreditam que a frota foi reduzida, principalmente nos horários de pico, por esse transporte. E tem um detalhe, a passagem do Transcor aumentou em janeiro. O valor foi pra R$ 3,90, mas o serviço... Uma passagem cara, não tem conforto, e ninguém olha nada pra sociedade. Só cobra, só cobra. A passagem aumentou mais ônibus, cada dia pior. Não melhorou nada. E olha aí a Sueli, que encontramos no início da reportagem. Ela segue espremidinha no canto até o ponto dela chegar. Pode sair daqui não. Sair, tem lugar de ficar. Mesmo lugar. E até o fim da viagem assim, em pé? Até o fim. Muito difícil achar cadeira. O que você pede pra melhorar essa situação? Pelo menos no horário de pico tinha que ter mais ônibus, né? É o pedido de todo mundo, mas até que isso aconteça, o jeito é encarar a viagem. E mais tarde, lá pra cinco, seis horas, quando o expediente acabar, tem mais. É preciso voltar pra casa. Temos ônibus delontados. Todo dia você perde esses ônibus. Às vezes que é pior, é difícil.